Tem um ponto que normalmente a gente não dá a devida importância, que faz toda a diferença para a gente ficar mais forte e blindado das coisas externas. E hoje a gente vai falar sobre qual é esse ponto e como realmente viver ele, aplicar ele e desenvolver essa blindagem e essa força. Olá, eu sou Adriano Rádio e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Que Seus Amigos Não Te Dizem. Muitos dos problemas que eu atendo nas mentorias, que eu vejo nos grupos também, recebo na caixinha, tem problemas a ver com o nosso receio e a nossa insegurança e o quão exposto a gente meio que tá a tudo. E talvez atualmente com a internet, com essa hiperconexão, parece que a gente até tá mais exposto. Então de repente é alguém lá que define alguma regrinha e muda como funciona o imposto ou muda como vai funcionar a inflação e daí aquilo vai tendo uma escata de, uma cascata de consequências e muda totalmente a nossa vida. De repente alguém define também alguma lei que o que a gente faz não é exatamente legal ou vai ter desincentivos e muda totalmente. Ou alguém da nossa comunidade ou dos nossos clientes não vai com a nossa cara e de alguma forma fala mal da gente pra todo mundo e contamina. E a gente é meio que cancelado de uma hora pra outra e perde tudo. Então, cara, a gente tá muito exposto ao dia a dia, muito invulnerável, então faz sentido a gente ficar ansioso. Obviamente a gente tem muitas seguranças que a gente não tinha antigamente, né? Dificilmente vai ter tipo um javali ou um leão que vai nos atacar no meio da noite. Essa preocupação a gente não tem, porém tem várias outras que não tinham antes também. E esse sentimento de insegurança, ele vai nos deixando ansioso e cara, a gente fica exposto. Qual que é o jeito que a gente faz então pra amenizar isso? Porque nunca tem como resolver completamente. É a gente ficar mais capacitado pra lidar com as adversidades. A gente faz isso como? Se tornando de alguma forma mais forte e com mais recursos. E isso vai nos deixando mais blindado de todas essas ameaças, né? Porque assim uma coisa nos bate, se eu tenho recursos e mentalidades e capacidades pra adaptar, pra resolver ou até pra fazer força contra, eu tenho mais chances daquilo me impactar menos ou não me impactar de forma nenhuma. Então por isso que é muito importante a gente trabalhar constantemente nesse desenvolvimento dos nossos recursos e da nossa força. E força, obviamente tem a ver com força física, mas eu acho que dá pra separar ela. No final das contas, o mundo em primeira instância é físico, né? Então, se eu não tiver um corpo saudável, é mais difícil eu conseguir resolver todo o resto dos problemas. Mas aí vem de uma força maior, uma força de lidar com resistências, com adversidades, com os que continuar pressionando mesmo quando é difícil. É importante a gente desenvolver a nossa força, né? A gente faz isso, cara, se capacitando, estudando, indo na academia, aprendendo e desenvolvendo diversas habilidades e ofícios. Quanto mais a gente experiencia, mais a gente aprende, mais forte a gente fica e mais recursos a gente tem. A gente não fica exatamente 100% blindado, mas a gente tá mais blindado depois que a gente faz isso do que antes. E é um trabalho sem fim. Quanto mais eu me desenvolvo, menos eu fico dependente desses movimentos, dessas milhares de peças no qual eu tô ali no meio, né? E aí no final a gente tá super suscetível e super vulnerável a que qualquer uma dessas peças, pessoas ou ideias na minha volta mexer, mexe comigo também. Então, eu me desenvolvo e fico forte e fico blindado. Faz sentido, não faz? Faz. De alguma forma, é isso que eu faço, mais ou menos, né? Acho importante, há anos agora na atividade física, academia, corrida antes, agora mais jiu-jitsu. Eu simplesmente não paro de estudar, não tem um dia que eu não tô estudando e me aprofundando. E, cara, cada vez eu tô mais capacitado, mais forte e mais blindado. É meio que isso que eu faço. Mas não exatamente, ou não exatamente pela razão que eu acabei de descrever. Na realidade, a razão é quase ao contrário disso. E essa ideia, essa mentalidade de ficar cada vez mais forte, cada vez mais blindado, na realidade, é justamente o que bloqueia totalmente a expansão e o crescimento. Porque tem uma coisa que tu consegue ver em quase todos, grandes homens e mulheres que conseguiram ter um impacto e conquistar algo. Ou até dentro do teu círculo social, tem pessoas que se destacam. E elas se destacam porque elas têm uma coisa em comum que quase sempre a gente não dá devida importância. E não só a gente não dá devida importância, mas esse jeito de querer se proteger do mundo, se proteger dos outros, ele justamente nos afasta da verdadeira força e nos deixa ainda mais vulnerável e mais suscetível. Por quê? Porque esse medo de estar vulnerável ao mundo e de depender dos movimentos do vento e das pessoas, ele faz a gente querer se proteger do mundo, se proteger das pessoas. Então, quando tu pensa num movimento de entrar na vida, engajar com a vida, me vincular com a vida, ou me resguardar da vida, me defender dela, me afastar dela, claramente quando eu tô querendo me proteger, eu fujo, eu vou pra dentro, eu quero a distância, eu fico menos engajado com a vida, fico menos vinculado com a vida, eu fico menos dependente. Porque o que eu quero? Eu quero a independência financeira, não é isso? Tá na palavra já, o que tu busca no final das contas? Então, tá blindado, não ficar dependendo de governo, de pessoas e meio que ter o meu garantido. Se essa é a busca, cara, é a mesma coisa que falar, eu não quero entrar na vida. Porque estar vivo é estar nesse instante dependendo. E, cara, em todos os níveis, se eu tô conseguindo respirar agora, eu dependo das árvores que estão fazendo o trabalho dela pra me dar oxigênio. Se as árvores resolveram de um dia pra outro não dar mais oxigênio, ou a gente cortar todas elas, vai ser mais difícil de gerar oxigênio. Talvez eu fique sem. Eu dependo de quem construiu essa casa pra mim. Eu dependo de quem agora tá trabalhando todos os dias pra que as hidrelétricas continuem trabalhando e eu tenho luzes sendo geradas aqui. Cara, eu tô totalmente dependente de milhares de pequenas partes. E tá tudo bem, porque o meu trabalho e todos os trabalhos são, afinal das contas, uma oportunidade que eu dou de alguém depender de mim. Mesmo você que tá olhando aqui esse vídeo, talvez você não seja um cliente ou um mentorado. De alguma forma ou de outra, só o tempo que tu ficou vindo até aqui, cara, tu já meio que tá dependendo um pouco de mim. Tu tá dependendo, pelo menos, fechar o meu ponto que talvez tu esteja curioso pra entender. Tu já se vinculou. Tu não tá mais totalmente, ah, eu faço o que eu quiser, foda-se, Adriano. Tu pode. Mas o fato de você me dar essa abertura, me dar essa chance de ficar aqui comigo todo esse tempo, vai criando um vínculo entre a gente. E daí você vai dependendo um pouco do jeito que eu explico as coisas e que eu vejo. Se, ainda mais, isso te gerar valor. Quanto mais valor isso te gerar, mais tu vai se sentir vinculado ao meu conteúdo e mais, na real, tu vai depender de mim. E o fato de você depender de mim é o que faz eu conseguir te ajudar. E faz eu conseguir também ganhar dinheiro e ter um trabalho. Tu vê, todo trabalho é a gente, na realidade, um dependendo do outro. Esse é o caminho pra frente. As pessoas que têm mais dinheiro do mundo, elas são as que mais dependem de todo mundo. Elas dependem de cadeias complexas que elas desenvolvem e lideram. E tem muitas variáveis, elas estão totalmente expostas. Quando tu pensa nas figuras, literalmente os bilionários, que a gente gosta de taxar tão negativamente, cara, eles são os caras mais expostos e dependentes que existem, entendeu? Eles não estão nada blindados e nada dependentes. Basta pequenas coisas pra tudo ir por água abaixo. E mesmo assim eles continuam. Por quê? Porque eles viram que o caminho é em direção da vida. É através do vínculo, é através da dependência. E daí uma das coisas que fica mais evidente a nossa dependência e a nossa vulnerabilidade e que mais nos dá força é o grupo que a gente tá incluindo. Nós somos seres incrivelmente sociais. Essa é a nossa natureza. Nós somos os animais, na realidade, mais colaborativos que existem. É impressionante como tu deixa crianças sozinhas e elas começam a interagir e colaborar. Se a nossa natureza é totalmente social, totalmente colaborativa, é uma coisa que o Marco Aurélio fala, né? Somos dedos da mesma mão, que até podem trabalhar em oposição, mas é só pra pegar alguma coisa com um objetivo em comum. Se a nossa natureza é comunitária e é colaborativa, como que a gente pode viver uma vida independente? Como que a gente pode viver uma vida isolada? Como que a gente pode viver uma vida onde eu sou meu próprio homem e não dependo de ninguém e tô lá isolado e eu tô garantido no meu castelo? A gente não pode. Quer dizer, a gente pode. Mas não vai alimentar a nossa alma e todo dia a gente vai sentir essa falta. E todas as vezes a gente vai gerar disfunções e doenças e desvios psicológicos porque a gente tá indo contra a nossa natureza. A gente tá vendo uma árvore que tá tentando crescer pra baixo. A árvore tem que crescer pra cima. Ela busca o céu. O céu, o ser humano, busca a colaboração e a dependência e a interconexão. Essa é a nossa natureza. Porém, como a gente tem medo, a gente não quer depender de ninguém. A gente não confia em ninguém. E daí a gente até interage em alguns grupos, dando o mínimo possível pra conseguir ganhar alguma coisa em troca, mas não tem ninguém com a gente que pode contar e se conectar. Nós somos seres tribais. Então, a grande chamada desse vídeo, eu queria que tu analisasse, é, cara, qual que é a tua tribo? Cadê ela? Para pra pensar se é pra esse grupo de amigos que tu interage mais constantemente, o quão que eles estão alinhados com o que tu precisa, o quanto que tu realmente se permite depender deles e se vulnerabiliza e se abre pra eles. Ou às vezes é uma coisa mais superficial. Se encontra uma vez na semana pra só beber um pouco de cerveja e tal, jogar conversa fora, mas no final vocês não estão aumentando a conexão, não estão aumentando a dependência e daí o grupo não tá fazendo a função dele, que é o quê? Se apoiar pro crescimento mútuo. O grupo não é grupo de diversão. Não é vamos se unir e jogar baninha de gude. Isso também é importante, é um pedaço. Mas o esquema maior é a gente estar ali pra, junto, construir alguma coisa. Construir uma vila, fazer uma expedição, caçar um mamute. O grupo se une com um objetivo e daí um dá vida pelo outro. E daí nessa vulnerabilidade máxima e nessa dependência a gente cresce de uma forma que não tem nem comparação. Eu sinto que um dos grandes problemas da modernidade é esse exagero de isolamento. Não é nem mais família nuclear, é indivíduo nuclear. Não sobrou mais nada. Ninguém precisa de ninguém. A gente tem uma falsa sensação de conexão pelos aplicativos, pela internet, mas a gente tá toda noite sozinho. Não tem alguém pra te abrir o seu coração, não tem alguém pra te pedir ajuda e não tem alguém pra nos cobrar e falar cara, eu acredito em você. Você pode ir mais longe. Para de fazer essa atitude e busca ser melhor. Ninguém pra nos cobrar, nos apontar, nos guiar. E naturalmente, se eu só ficar num grupo, isso acontece. Porque eu tenho carinho pelas pessoas e eu quero que elas cresçam. Só que a gente não tem mais grupos. A gente acha que é muito importante. A gente acha que com o YouTube, com o Instagram e com o Tinder e com o aplicativo de entrega e de Uber, a gente resolve tudo. Eu não preciso de ninguém. É tudo transacional. Eu pago, resolvo e acabou. Eu tenho minha privacidade. Eu tô aqui na minha. Eu faço só o que eu quero quando eu quiser. Não dependo de ninguém. Olha só que bela bosta que você é. Porque se tu não depende de ninguém, quer dizer que também, provavelmente ninguém depende de ti. E daí a tua vida não tem impacto nenhum. E isso é uma grande disfunção. Uma grande carência pra tua própria alma que venham aqui pra se conectar. Pra ter vínculo, pra depender e pra impactar. Faça essa análise sincera de como que tá os teus grupos. Tu tem um grupo onde tu realmente se conecta, se abre, se apoia e se ajuda? Se não, tem como teu grupo atual virar esse? Talvez algum não seja impossível. Ele já foi desvirtuado e ele vai ficar sempre aquela coisa pequena na superfície onde ninguém quer se vincular muito. E até se tu botar demais ali, os caras vão te sacanear. Porque é um grupo que não é exatamente tão legal assim como tu imagina. Grupo de trabalho, por exemplo. Às vezes é assim. Não é totalmente confiável às intenções de todo mundo ali. Não tá todo mundo no mesmo barco, realmente torcendo pelo outro. Grupo de família também é meio confuso. Cada um tem seu interesse, ciúmes no meio. E às vezes o grupo de amigo foi uma coisa meio superficial. Mas vê se existe um grupo. Procura esse grupo. E cara, se você for um homem que tá sentindo essa carência desse grupo, cara, talvez o meu trabalho e o trabalho em conjunto que a gente possa fazer da Academia do Homem Virtuoso seja exatamente o que tu precisa agora. Porque a Academia do Homem Virtuoso ela foi criada pensando nesse problema. Cara, a gente tá sozinho. E não é natural. E quando naturalmente eu começo a olhar pro outro eu fico menos depressivo. porque eu vejo que meus problemas são iguais e tem outros problemas maiores. E só em ajudar o outro eu saio um pouco da minha nóia. E assim que eu ajudo o outro naturalmente ele me ajuda. E junto a gente se vê e cresce. A Academia do Homem Virtuoso é um grupo pequeno, 15 homens, alinhados, que a gente se fala toda semana, por uma hora e meia, duas horas, com um direcionamento que eu dou sobre alguns livros, mas constantemente se vê só trocando e conversando e buscando como a gente pode ser melhor, como a gente pode se enxergar mais, como a gente pode se conhecer mais. A gente tem uma missão em conjunto e a gente faz essa expedição de 12 meses. Cara, e no final a gente chega num espaço muito maior e muito mais longe. Por quê? Ah, porque a gente escolheu os livros certos, porque eu tava lá fazendo as perguntas certas, ministrando muito bem. Cara, isso ajuda. Mas principalmente porque a gente tinha um grupo. E essa é a nossa natureza. Então, se isso faz sentido pra ti, quando eu falo, toca o teu coração, cara, o que eu te recomendo é corre lá no Instagram arroba adriano da line rhde e me manda um direct falando academia, eu quero saber mais da academia. Agora, daqui a poucos dias a gente vai começar uma nova turma e eu vou abrir de novo uma turma provavelmente só daqui seis meses, que é o período que eu abro. E são só 15 homens que passam no processo seletivo. Eu tenho já na pré-lista agora mais de 30 homens. Então, talvez as vagas estejam bem no fim. Então, se tu tá sentindo, manda logo uma mensagem pra passar por todo o processo seletivo e se tu for aprovado, mano, vai ser um prazer incrível continuar a chorada com você e que você faça parte do nosso grupo de homens virtuosos. E é isso. Esse foi o episódio de hoje. Ele foi um episódio um pouco mais com essa oferta de um produto meu, né? Não é tão comum eu fazer isso, mas também de vez em quando cara, tem pessoas que só isso aqui é pouco e lá querem ir mais longe. Então, se tu é uma das pessoas, cara, segue essa abertura e manda uma mensagem ou comenta aqui embaixo já no YouTube. E, se tu quiser, se tu acha que tem outros homens, outros amigos que estão sentindo essa carência do grupo e estão sentindo meio sozinhos, isolados, cara, manda esse conteúdo pra ele e vê se de repente faz sentido ele andar no processo seletivo e fazer parte da próxima turma. Foi um prazer estar contigo até aqui. Eu espero que tu tenha um ótimo resto do dia e até a próxima. Tchau.